Para me orar por libertação? Tão certo como há que eu respiro A presença dEle está aqui E a presença dEle vale mais do que o pão que me alimenta Que a água que me sacia Mas do que ouro e a prata É rarabacana, a rabadou que me bebe bacia Como tu que naragaia Narabacana, maraceia A glória de Deus está na Tua presença Vamos lá É difícil É Mas ninguém falou que ia ser fácil Quando o teu filho estiver aprontando Fala assim ó Tu é uma benção Quente até brigando Profetiza né Senta aqui benção Eu hein Já falei que não pode gritar a benção Quem que está aqui No nosso meio Eu nunca revelei para você Você nunca recebeu uma revelação Fica de pé Só quem nunca recebeu uma revelação O Senhor nunca revelou para mim pastor Fica de pé Vamos olhar para o Libertação já já Mas fica de pé Só quem nunca recebeu uma revelação Aprenda uma coisa Aprenda uma coisa querido Se você botar em prático Que eu estou te ensinando aqui A tua vida vai mudar assim ó Vai mudar muito rápido Você crê ou não acredita nisso Que eu estou te falando Ó Enquanto eu estou falando com você Eita Jesus Eu estou sentindo Deus aqui Amém 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 Amém